Posso fazer aqui nessa pô? Pode, como é que é? Aí eu chegava assim, jogava o vôo pra... Na cara dos caras. Aí ele vinha pra trás, o outro... Toma, seu filha da pô. Toma, seu filha da pô. Você não jogou lá pra cima, botou terror em mim? Agora tome pau na cara, cara. E o segurando... Não é maconha, tá, Bernard? Vamos fazer mágica? Vamos. Se você quiser resgatar o emblema, corre que só tem 24 horas. Esse é o recado. Que mágica é que você falou que eu queria aprender? A da bexiga. Eu gostaria, você gostaria de entender? Não. De entender, eu gostaria de entender. Ah, de entender eu quero, de aprender não. Ah, não, então não. Acabou a bexiga? Ah, acabou a bexiga. Mas tira a bexiga. Ah, o meu kit de bengala tá aí daqui a pouco, né? Vamos fazer outra mágica? Fazer mágica com dados? Oh, meu Deus do céu. Olha só. Eu quero fazer essa aqui porque vocês mostraram o emblema. E eu vou tentar fazer algo diferente aqui. Nossa, que lindos, velho. Ah, os meus dados são lindos. Eu gosto muito de dados. Assim, se é em trocadilha nenhum, gosto muito mesmo. É bonito, né? Eu sou board gamer. Ontem ela desceu na sala lá de baixo e falou assim, ah, meus dados estão aqui? E a gente ficou, como assim você tem dados aqui? A gente tava precisando... Você tem dado aqui? Não, a gente tava precisando fazer uma animação com dados. E aí, como sabem que eu tenho muito jogo em casa, pediram pra eu trazer. Ah, entendi. E aí, eu pedi... Trouxe vários modelos. Trouxe de madeira, de plástico, com desenho, com número, com... Enfim. Pra galera poder ter várias opções. Então, tava a minha... É. Te humilhou, basicamente. E aí, tava a minha... Não, não. É porque são muitos jogos diferentes. Cada jogo tem o seu tipo. Aí, eu trouxe vários. E eu falei, nossa, meus dados estão aqui. Nem lembrar. Eu adoro dados também. São lindos. Eu comecei a trabalhar muito com dado na mágica, porque o ano passado, não. Em 2019, eu fui pros Estados Unidos, em Vegas. E lá eu conheci, pelo fato de ser mágico, eu acabei conhecendo um cara que ele tinha uma técnica muito, que ele treinava há muito tempo, de jogar o dado. E ele conseguia, não 100% das vezes, mas ele conseguia acertar e forçar o número que ia cair do dado, tipo, em 9 das 10 vezes que ele jogava. Então, ele falava 3, jogava, dava o 3. Ele jogava, falava 6, jogava, dava o 6. Como vocês podem ver, eu não aprendi essa técnica, porque eu errei as duas. Mas aí, eu fiquei... Mas teria sido incrível se você quisesse falar isso agora e desse certo só de raiva. Já pensou? Eu ia pagar o maior pau. E sempre que acontece um imprevisto bom pra mim, eu uso ao meu favor. Sempre. Mas eu quero fazer um teste com vocês aqui. Yasmin, examina ver se eles têm todos os lados e tal. Aqui eu vou deixar uma... Como se fosse uma previsão dentro dessa caixinha. A gente já vai ver no final, tá? Tem também uma bolsinha que eles podem examinar pra gente. Examina, hein? Só pra... O vermelho tem, hein? Ficar tudo certinho. Vamos ver o roxo. Os números do dado nem importam tanto nessa mágica. Mas é mais pra mostrar que eles são transparentes, né? Também dá pra ver por dentro. Muito bem. Tá vazio. Yasmin, escolhe um dado e põe... Pega a bolsinha na sua mão, você vai ficar com ela o tempo todo. Coloca um dado aí dentro. Você vai ver qual? Não tem problema. Então tá. Agora coloca outro. Um de cada vez vai colocando todos aí dentro. Certo? Verde, vermelho, amarelo e gelo. É lindo esse. Bonito, né? Transparente. Transparente. Gelo. É. Agora chacoalha bem. Mistura bem. Fecha ou não? Do jeito que você quiser. Tá. Pode chacoalhar bem pra ficar bem misturado. Até pra gente... Pra quem tá em casa não achar que a gente combinou alguma coisa, eu quero que tudo seja aleatório. Tanto pra mim quanto pra você. O pior tá sendo totalmente aleatório, a gente nem sabia que ele ia trazer a mala de imagem. É verdade. Eu não sei nem o que vai acontecer com esse negócio. Chacoalhei. Agora você vai abrir e sem olhar, você vai pegar três dados e pôr na mesa. Fechado. Sem você ver, sem a Cris ver, sem eu ver. Mas assim, a hora que você colocar na mesa, a gente pode ver. Tá, eu pego três de uma vez? É, três de uma vez. Peguei. Põe na mesa. Quer trocar ou é isso mesmo? Isso aí. Caralho. O quê? Cinco, cinco, cinco. Cinco, cinco, cinco. Já começamos bem. Eu sou o mestre dos magos. Essa mágica não foi minha, foi da própria Yasmin, tá? Então não tem nada a ver comigo. Ele não sabe com quem tá em casa. Foi da aleatoriedade. Não quer trocar? Não. A gente vai eliminar, tá? Tá bom. Vai ficar com os três da bolsinha, então tá bom. Fiquem com Deus. Vamos deixar aqui. Agora eu pego pra você fazer a mesma coisa, chacoalhar de novo. E agora você vai tirar um dado e pôr aqui em cima da caixinha. Sem ver, sem ver. Sem ver. Por que que não pode ver? Pra você não escolher. É, pra ninguém dizer que você tava escolhendo. Pra não te influenciar, nem nada. Quer trocar? Não. Certeza? Tenho certeza, mãe. Aqui você não quis trocar e agora você não quer trocar de novo. Você tá bem convicta das suas decisões. Sim. Tá. Guarda aí os dados. Pode tirar os outros de dentro também, mostrar que continua lá. A sua escolha é essa. Você falou pra eu tirar um. Não, sim, não. Eu tô perguntando, porque depois as pessoas falam... Porque você pode botar outro, você vai ter que ver. Você pode botar outro e tal. Pra mim, esses daí... É isso mesmo. Tão ótimos esses. Então tá bom. Tira os outros dois daqui? Não, não. A gente vai usar o azul. É o que tá em cima da caixinha. Beleza. E esses daqui? Não, você pode guardar tudo, já eliminar. Guarda isso tudo aqui? Sim. Então fechou. Eu posso usar esse daí. Eu tinha tanta certeza, antes de sair de casa, que você escolheu o azul. Eu já sabia tanto, que embaixo da caixinha, eu fiz uma impressão apontando exatamente pro dado azul. Mano, vai se ferrar, velho. Mas aí você pode falar, pô, aí ele põe uma coisa embaixo da caixinha, e aí dentro da caixinha ele põe o vermelho, pra casa ele escolhe o vermelho e tal. Mas na verdade, pode tirar a tampa. Eu já sabia, então eu deixei um outro dado azul dentro. E eu sabia tanto, que quando o ilustrador veio falar pra mim, você quer que eu coloque alguma coisa na sua ilustração? Eu falei, cara, coloca um dado azul, porque é esse que a Yasmin vai escolher. Você lembra da ilustração? É roxo. É, tá meio roxo, mas eu pedi azul, eu juro que eu pedi azul pra ele. É roxo, cara. É roxo, né? É. Tem roxo aí? Tem. Ah, então essa parte esquece, tá? É que eu falei pra ser azul, mas realmente tá roxo. Você falou mesmo? Teve isso? Falei, teve, teve. Eu tenho no Twitter, depois se vocês quiserem eu mando print, então. É que eu sou meio daltônico. Mas eu tinha escolhido, o primeiro que eu escolhi foi o roxo aqui. Na hora de botar na saquinha? Ah, é, pode ser isso. Não, mas não era, não era. A imprevisão era essa aqui mesmo. Eu tô passada, assim. Como? Tá passada? Faz. Tá passada? Passada. Pode guardar tudo ali dentro. Meu Deus, cara. Começamos a... Eu amo mágica. Eu me impressiono com todas as mágicas. Eu percebi. Porque eu fiz uma, essa daqui pra ela, e ela... Nossa, eu adoro mágica. Eu falei... Eu meio que só fiz isso, assim. Tipo, ah, tirei seu nariz. É. Sim, mas é que quando eu era criança, eu era obcecada por mágica. Sério? Sabe essas lojas de shopping que ficam com mágica? Eu passava lá, ficava uma hora pedindo pra ele fazer. Fazer mágica, acho que os mágicos me odiavam. Eu tinha o kit mágico. Tenho vários kits de mágica. Olha só. Eu tenho uma concorrente aqui hoje, então. Mas eu não sei fazer nada. Só que quando eu era criança... Quando eu era pequena, eu sabia. Sabia. Eu tenho aquele livro mágico que quando você... Tipo assim, aperta num certo canto, fica em branco. Aí depois... Eu acho que eu tenho um desse aqui. Aí depois ele fica branco e preto e colorido depois. Eu levava na escola. Nossa, o pessoal não entendia nada. Arrasava. Arrasava. Falava, você livro em branco, mas se você tiver imaginação... Olha agora. Pior que 95% dos mágicos fazem essa mágica é com o mesmo texto. Olha, mas se você imaginar, pegar um lápis de cor e fingir que tá pintando... Olha só, ele está todo pintado agora. Eu sei porque eu sou uma grande mágica. É, com certeza.